Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve, deixa seu curtir e corre me seguir também lá no Instagram que é arroba lupravucunhablog Pessoal, o vídeo de hoje tá muito legal, eu recebo muitas perguntas dessa, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no Instagram, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram também que vocês me perguntam muito de quantidades ou de como lavar o cabelo, parece uma coisa básica, né? Só que será que tem algum segredo nisso? Será que a quantidade, a água importa? Será que tem alguma coisa aqui no cabelo? Eu acho que não só pro cabelo cacheado, mas eu acho que pra todos os tipos de cabelo tem umas coisas certas aí que a gente tem que fazer ou que pelo menos deveria fazer. Então nesse vídeo eu vou falar por mim, tá? O que eu faço, quais são os meus cuidados enquanto a isso Gente, eu costumo lavar o meu cabelo umas duas vezes na semana e se até o final de semana o Day After não está tão perfeito e eu precisar usar o cabelo bonito, né? Dá uma finalizada, então eu lavo no final de semana Mas a verdade, a verdade assim que quase todas as vezes eu acabo lavando o meu cabelo uma vez na semana e uma no final de semana, então duas vezes por semana, vamos contar assim Na semana de segunda a sexta, às vezes eu lavo um dia só por conta da correria Como vocês sabem que eu acordo muito cedo pra trabalhar, chego muito tarde em casa Eu saio de casa umas cinco e meia, chego em casa umas oito horas, então às vezes eu não quero lavar o cabelo E tipo, salve-se o coque no dia seguinte, é mais ou menos isso Então, mais ou menos pra falar assim, pra vocês terem uma ideia legal Uma vez na semana e no final de semana também, uma vez eu lavo o cabelo Então é isso, então tem pessoas que falam que pra lavar o cabelo muitas vezes não pode Até porque o couro cabeludo demora muito tempo pra secar Principalmente o cabelo cacheado demora muito mais E mesmo a gente secando, a gente vendo que ele tá seco, ou na fibra mesmo Ela não está 100% seca, ela demora um período pra secar completamente, né? Então se você lavar o seu cabelo todos os dias, isso vai danificar muito o seu couro cabeludo Ai, pode causar queda de cabelo, perda de brilho E outras coisas que eu não entendo, não vou muito a fundo Porque eu não entendo muito pra falar realmente todos os prejuízos que podem dar, né? Lavar o cabelo todos os dias, mas eu sei que não faz bem Tem pessoas que falam que pelo menos lavar umas três vezes é bom também pro cabelo Eu não sei, como eu falei pra vocês, a minha rotina é essa E o meu cabelo, ama sim, meu cabelo tá muito bom, obrigada Tá bem hidratado, bem cuidado E é essa a rotina então, uma vez na semana e um final de semana Em questão da água, Lu, é verdade que a água interfere mesmo no cabelo? Quando lava com água quente, com água morna, com água fria? Sim, gente, é muito verdade isso E é uma das coisas que eu mais sofro nessa vida Gente, como eu sofro com isso? Porque eu gosto de banho bem quentinho Eu não consigo, já tentei, eu não consigo tomar banho com a água gelada Não tem quem me faça No frio, no inverno, verão, primavera, tudo Eu sou a louca da água quentinha, sabe? Nossa, que delícia! E aí o que que acontece? Lavar o cabelo com água quente danifica a fibra do cabelo Danifica o fio do cabelo E causa queda, ressecamento do cabelo Então não faz bem E aí eu te pergunto, como que faz, né? Eu costumo lavar o meu cabelo fora Tipo, não dentro, assim, vai Eu tô no banho já Já pra tomar banho Só que aí eu lavo o cabelo primeiro Aí eu jogo o cabelo todo pra frente Com a água do chuveiro gelada ou morna Depende do dia, né? Se tiver muito frio Aí eu lavo na água morna E quando tá muito... Quando tá quente Aí eu lavo na água fria Se der pra eu lavar Aí você... Eu coloco todo o cabelo pra frente E vou lavando o cabelo primeiro E aí depois eu tomo o meu banho na água quentinha Mas tem dias naquela correria Que a gente não dá tempo de lavar o cabelo primeiro E depois tomar banho Que, né? Quase todos os dias que acontece isso Tipo, principalmente na semana No final de semana, aí sempre tem um pouco de horas a mais, né? Vamos contar assim Então no final de semana dá pra fazer isso certinho Na semana, gente, não dá Não dá pra lavar o cabelo primeiro E depois tomar banho O que que acontece? A pessoa toma banho Já lava o cabelo na mesma hora No mesmo momento De tudo E aí vai o quê? Vai água morna E muitas das vezes até água quente Só que eu tento me policiar enquanto é isso Porque realmente resseca o cabelo E aí você tem que cuidar do seu cabelo com muito mais, né? Mais ainda Tem que cuidar dele o dobro Dá mais hidratação Tá sempre de olho na reconstrução Então isso é muito importante Mas a maioria, assim, das vezes Eu lavo ele na água morna Que enquanto eu tô tomando banho lá bem quentinho E eu sei que eu tenho que lavar o cabelo Aí eu abro mais o chuveiro pra ficar um pouco mais morna E vou lavar o meu cabelo Mas isso já no final, assim, do banho Porque eu não gosto de água um pouco gelada Já falei pra vocês Então é isso Infelizmente é isso, gente Dormir com o cabelo molhado também Lavar o cabelo à noite Isso interfere? Gente, você pode lavar o seu cabelo na hora que você quiser Até de madrugada O que não pode é você dormir com ele molhado Porque, assim, dormir com ele molhado também vai interferir muito E pode causar até queda de cabelo Então, assim, não durma com ele molhado Que nem tem vezes, às vezes, que quando eu chego de noite eu quero lavar meu cabelo Pra finalizar ele no dia seguinte Eu lavo ele à noite Seco ele totalmente no secador Sem o difusor mesmo Só vou secando Faço um prendo aqui, ó E no outro dia finalizo Mas durmo com o quê? Com ele seco Então evite sempre dormir com ele molhado Porque realmente não faz bem E essas foram as minhas dicas Enquanto aos cuidados de lavar e o cabelo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E, mais uma vez, deixa seu curtir Porque isso me ajuda muito Lembrando também de você me seguir lá no Instagram Que é ArrobaLupra do Cunha Blog Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau!